Olá pessoal, todos bem? Então, gente, é o seguinte, vamos começar hoje a nossa prova de inglês, nossa avaliação do segundo trimestre, né? Então, desde já eu quero começar desejando uma excelente prova para todos, né? Que vocês aí logrem muito êxito nesse momento, nessa prova que nós faremos, beleza? Então, eu vou passar daqui a pouco para umas orientações para vocês sobre a prova, né? Mas eu já queria desde, desde já eu gostaria de agradecer a esse segundo trimestre maravilhoso que tivemos juntos, né? Que nós temos aí, tivéssemos, vou tentar ao máximo passar os conteúdos para vocês da melhor forma possível, tá? Então, a prova de vocês, ela foi constituída de uma parte gramatical e uma parte de reading skills, tudo bem? Então, justamente nessa parte de reading skills, né? Que muita gente aí veio me perguntar, professor, o que são os reading skills? São justamente as técnicas de leitura, tá bom? Então, nós vimos aí uma parte de leitura e uma parte de gramática, né? Então, a parte de leitura vai ajudar muito vocês lá no Enem, no PSC, no CIS, em qualquer outro vestibular que vocês forem fazer, tá bom? E já a parte gramatical, né? Que a gente vai já ver, vou dar uma repincelada aqui para vocês. Também é muito interessante aí que vocês tenham, porque também ajuda, né? Então, a gente sabe, voltando aí, só dar uma relembrada, algumas provas têm a característica de nos trazer, né? Um perfil mais interpretação textual e outras têm a questão de nos trazer um perfil mais gramatiqueiro, né? Então, dependendo aí de para onde vocês queiram ir, vocês vão ter esses dois perfis de prova, né? Então, hoje, a prova de vocês, ela está justamente composta, eu tentei justamente, né? Nesse segundo bimestre, trazer a parte objetiva com questões de leitura, né? Num perfil mais interpretação textual, tá? Então, a ideia que eu tenho aqui para vocês é que ao longo dos bimestres, a gente conheça os mais diversos tipos de provas, tá? Então, eu desejo que todos tenham uma excelente prova, né? Que vocês logrem muito êxito, que vocês deem um show. Tudo bem? Então, agora eu vou passar para a leitura da prova, a gente vai fazer uma... vamos relembrar aí alguns dos conteúdos antes, tá bom? E aí, espero que vocês logrem o êxito, que vocês deem um show aí nessa prova, tá bom, gente? Então, boa prova para todos, seguem agora a explicação das provas. Bom, como explicado anteriormente, pessoal, questão de leitura, a gente vai agora ver a prova de vocês, como ela está dividida, tá bom? Então, lembrando para vocês, a prova de vocês, ela está dividida em duas grandes partes, a primeira parte de leitura, né? E a segunda parte que nós veremos é a parte gramatical, primeiro ano. Então, bora lá. Lembrem, aluno, né? Então, coloquem o nome completo de vocês. Ali do lado do ano, coloquem a turma de vocês. Se você é do primeiro ano A, do primeiro ano B ou do primeiro ano C, tá bom? Lembra, gente? E a data? Cabeçalho já começa... prova. A prova começa pelo cabeçalho, tá bom, pessoal? Então, se a prova começa pelo cabeçalho, vocês já precisam ter o cabeçalho preenchido, beleza? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Então, avaliação de inglês, primeiro ano do ensino médio, segundo bimestre. Então, vocês vão ler o texto para responder as questões de 1 e 2, tá bom? Então, nós temos aí o textinho, que é justamente do First Things First, né? Que é um texto do Alexander, né? Do Elo de Alexander, ok? De 1968. Legal! Então, vamos perceber aí algumas informações que nós temos. Então, a questão, de acordo com o texto, Sally. Então, vocês vão ler o texto, né? Esse parágrafo do texto, na verdade. E vão ver aí se a Sally, ela viajava acompanhada com uma tia de meia-idade, se ela detestava andar de metrô porque ficava enjoada, estava a caminho de uma festa de aniversário, ou usava sempre um chapéu muito grande, tudo bem? Então, vocês vão ver aí, né? Lembrem, palavras-chave, birthday, alguma coisa assim, né? Que possam ajudar vocês, tudo bem? Então, né? Que palavras aí poderiam ajudar vocês, beleza, gente? A questão 2, né? A gente tem assim, ao final, opa! Tomamos conhecimento de que uma pessoa, de que a pessoa que relata o fato narrado no texto ficou mal acomodada, enjoada, perdida, curiosa ou sem jeito. Como é que essa pessoa ficou? Me digam aí. Então, ao final, né? Então, lá no final, né? A gente tem, ó... Sally said she was amused. Sally was amused. But I was very embarrassed. Então, a Sally é a pessoa que... é o personagem, mas não é o narrador. Então, aí vocês vão ter que ver o que significa essa palavra embarrassed. Tá bom? E aí, depois, a gente tem aqui o texto para responder a questão 3, 4 e 5, né? Que é justamente Amazon Deforestation. Once reduced, comes back. Então, a gente já tem aqui outra informação, né? A gente já tem aqui uma questão do texto. Então, novamente. O que é importante nós vermos aqui, né? Nós lermos o texto, tá? É um texto que está lá no New York Times. Então, esse texto foi removido do New York Times, tá bom? E aí, se vocês perceberem, ó... Rapidinho de novo. Né? A gente vai falar um pouquinho do... The clearing in goodlands and blá, 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 blá. Né? É, ó... 15%. Então, de novo. Tenta utilizar aquelas técnicas que nós vimos na resolução de exercícios. A técnica que nós vimos ao longo das aulas de leitura. Tá bom? Isso aqui é a parte de reading skills da prova de vocês. Então, pega aquela parte que vocês viram e tenta utilizar aqui que vocês vão dar um show. Eu tenho certeza. Beleza, pessoal? Continuando aqui. E a questão 3, olha, no trecho do segundo parágrafo, the rest has been cleared. Os termos em destaque, no caso, né? O the rest has been cleared. Tá bom? Então, esse termo que tem aí todinho, né? Eles referem-se no texto aos trechos da floresta que sofrem queimadas, aos ecossistemas, às florestas já desmontadas, ou às comunidades indígenas, ou a 15% das florestas que sobraram. Então, do que é que se refere essa parte aí do texto? Vocês vão me dizer, beleza? Na questão 4, nós temos assim, behind, né? Então, trechozinho lá do terceiro parágrafo. Behind the rise in deforestation, it is a strategy by multinational food companies. Então, o termo em destaque, novamente, equivale em português a controle, aumento, declínio, punição ou análise. Então, no trecho do terceiro parágrafo. Então, nesse trecho, do que ele se refere? Presta atenção, que estratégia você tem que usar? Lembra, gente, a parte da leitura é muito mais estratégia, tá bom? Então, quais estratégias vocês usariam aí para fazer essa parte, beleza? A questão 5, a perda das florestas é nociva para o clima, por quê? Promoverá o desmatamento, desloca comunidades indígenas, afetará a biodiversidade, contribuirá efetivamente para a mudança climática, ou emite mais da metade dos gases que causam efeito estufa. Então, qual é o problema que a gente tem aí, beleza? Então, pessoal, questão de 1 a 5, né? Tem dois textos aí para vocês responderem, beleza? Então, usem as estratégias, vejam informações, façam inferências no texto, tudo bem? A questão 6, a gente tem que falar de superlativo. Então, vamos lembrar o superlativo? O que é que a gente usa no superlativo? O de, e se o superlativo for curto, est, repete o adjetivo e coloca est no final dele. Se for grande, se for o adjetivo longo, e aí vocês lembram lá do que a gente viu, the most, e repete ele, beleza? E temos o irregular também, lembra quais são os adjetivos que são irregulares e aí mudam, beleza? Então, é isso que vocês têm que fazer aqui nessa questão 6, tá? Juli, July is the month of the year. My bike is the blah, 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 blah. Como é que vai ficar esse tipo aí? This is the blah, 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 blah. Peter is the blah, 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 runner at school. Lembra do BFF? O que significa BFF? Mona is the blah, 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 in our student in our class. Tudo bem? Então, lembra disso aí tudinho, tá bom, gente? A questão 7, a gente tem essas informações e vocês vão ter que escolher entre EI e EN, SAM e ENI, tá bom? Então, o que vocês vão usar aí? Beleza? Então, vejam aí dentro dessas informações. O que vocês usariam? Marca com um círculo. Circula. Beleza? A correta. A questão 8, o que vocês farão? Opa, a questão 8, o que vocês farão? Vocês vão pegar essas frases, né? E vocês vão usar o WILL com o verbo em parênteses. Então, qual é a regra do WILL? O verbo muda? O verbo fica igual? Como é que ele fica? É só tu pegar e ver, tá bom? E a questão 9, por fim, você vai completar com o GOING TO e os verbos em parênteses novamente. Então, aí você vai precisar, novamente, como é que fica? O GOING TO, é só colocar o GOING TO? Tem que colocar mais alguma coisa que não tá aí? Vejam e façam. Tudo bem, gente? Vocês vão dar um show, eu tenho certeza, tá bom? Então, a prova tá aí, tá? Eu vou passar algumas outras instruções da prova agora pra vocês. Então, o que que acontece? Vou até vir aqui pro meio. Gente, a prova de vocês, vocês tem até o dia 30 de junho pra me entregar, tá bom? Então, vocês tem até quarta-feira que vem pra entregar a prova de inglês pra mim, tá? Então, resolvam, deem um show, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tudo bem? E é isso. Então, boa prova. Se vocês estudaram, vocês estão completamente preparados pra essa prova, tá bom, pessoal? Um grande abraço e tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.